Olá, eu sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo porque você tem dúvidas sobre o Reveravit, você tá aí se perguntando se ele funciona, se é bom, se você vai conseguir de forma natural se livrar das linhas de expressões, das rugas, usando o Reveravit. Então fica aqui comigo no vídeo, neste vídeo, que eu vou te contar tudo sobre ele, qual foi e qual tá sendo a minha experiência com o Reveravit. Vou te fazer também um grande alerta, gente, então me acompanha aqui. Gente, o Reveravit original, já vou fazer esse alerta logo no início do vídeo, eu vou compartilhar aqui na descrição do vídeo, fixa no primeiro comentário, site oficial do Reveravit, para evitar que você caia em golpe, encilada. O Reveravit original, ele não pode ser vendido em nenhum desses marketplaces que a gente vê por aí, americanos.com, LX, Mercado Livre, então tenha muito cuidado, né, porque tem pessoas que se aproveitam do sucesso dele no mercado para poder comercializar ele de forma legal, né, o fabricante, ele deixa claro que a comercialização só pode ser feita diretamente com ele. Então, para você fazer sua compra segura, tendo acesso ao suporte deles, à garantia, né, sem correr risco de perder seu dinheiro, ou até mesmo expor sua saúde em risco, sem a certeza de que vai receber o produtor original na sua casa, eu compartilhei aqui com vocês, fiz esse grande alerta, né, então vamos lá que eu vou te contar tudo agora sobre o Reveravit, como que eu descobri esse produto maravilhoso. Já te dito que eu fiquei também muito feliz com ele. Gente, eu tenho 35, vou fazer 36 anos, esse ano de 2023. E aí, com o passar dos anos, a gente vai vendo, né, nossa pele que vai ficando com certas linhas de expressões que a gente quer se livrar. Andei pesquisando também com algumas dermatologistas, algumas médicas, né, que fazem aplicação de butox, ácido hialurônico, mas ainda assim eu tenho certo receio porque... Primeiro porque tem um custo elevado de bons profissionais, né, em cada região o custo ele varia um pouco, mas os bons profissionais, eles têm um custo elevado e têm que fazer com certa frequência, né, reposição. Outro fator também que me implica, assim, de fazer essa reposição externa, que a gente vai perdendo ao longo dos anos em consultório, com aplicações, é da gente também perder o fim da meada e parecer outra pessoa. Eu tenho um pouco de receio disso, né, de ficar um pouco exagerado. Então eu prefiro tratar a minha pele com o mais natural possível, fazendo reposição de dentro pra fora, e é isso que o Reveravit proporciona pra gente, né. A partir dos 25 anos, a nossa produção de colágeno, ela vai fazendo assim, vai decaindo, a produção natural. Então o Reveravit, gente, ele faz essa reposição de dentro pra fora da nossa pele, né, estimulando a produção do colágeno. Ele tem na composição dele o ácido hialurônico, o resveratrol, o colágeno verissol, o retinol, gente, esses quatro, esses quatro compostos são maravilhosos pra nossa pele. E aí eu senti logo na primeira semana uma hidratação, uma melhora, parece que realmente a gente vai sentindo um lifting na pele, sabe. A suavização das linhas de expressões, a uniformização da pele, então foram benefícios que eu fui percebendo. Resolvi gravar esse vídeo pra compartilhar, tem amigas minhas que estão em dúvida sobre o Reveravit, tiveram dúvidas lá no meu Instagram, então falei, vou gravar um vídeo pra poder ajudar todo mundo de uma maneira geral. E resolvi postar também no YouTube, por causa das pessoas, né, que estão aí caindo em golpe pra poder ajudar todo mundo. O Reveravit, ele é um produto 100% natural, é livre de efeitos colaterais, qualquer pessoa pode usar o Reveravit e aproveitar seus benefícios. Tem mulheres que fazem uso dele já a partir dos 25 anos, de forma preventiva. Os especialistas recomendam que a gente faça o uso do Reveravit de 3 a 5 meses, pra que a gente tenha melhores resultados, né, pra que a gente consiga mesmo ver os efeitos reais na nossa pele de forma consistente. É claro que a gente fazendo uso correto, a gente já consegue ver resultados logo nas primeiras semanas de uso, mas se fizer de forma contínua, os resultados são cada vez melhores. E também o que eu falo pras minhas amigas, a cada ano que passa, a gente continua envelhecendo, então usar por forma contínua, né, de repou que a gente já vai perdendo naturalmente é o melhor. Eu vou usar a longo prazo, sem a menor dúvida. A aplicação do Reveravit, ele é sublingual. Esse tipo de aplicação também é muito poderosa, porque faz com que o composto entre em contato com a corrente sanguínea de forma rápida, né, promovendo assim uma maior agilidade no processo da absorção e também uma quantidade muito maior, porque nada vai se perder no processo digestivo, né, não entra no nosso estômago, não é uma cápsula que você vai ingerir. E a recomendação de uso são de 12 gotas todos os dias, não vai pular dias, é um tratamento de rejuvenescimento, vai entrar na sua rotina, são de 12 gotas todos os dias, tendo 6 gotas antes do almoço e 6 gotas antes da janta. A fórmula do Reveravit, ele é ultra concentrada. O Reveravit, ele possui registro no Ministério da Saúde, ele possui autorização da Anvisa, que são fatores importantíssimos pra gente comprar com segurança um produto, né, que foi avaliado por eles, por esses órgãos muito competentes do nosso país. Também tem 90 dias de garantia, se a gente fizer uso pelo tempo mínimo indicado pelos especialistas, né, de tratamento e a gente achar que não é pra gente o produto, a gente tá respaldado por 90 dias de garantia. Ele também tem frete grátis pra todo o Brasil, um benefício que é incontável, né, quem aguenta pagar esses fretes caríssimos aqui no nosso país. Com o Reveravit você já vai conseguir ver resultados logo nas primeiras semanas de uso, como eu falei aqui no vídeo, mas siga corretamente as instruções, né, pra você ter realmente as suas expectativas realizadas. Siga corretamente as instruções, lembrando também, gente, que ele é feito pra todos os tipos de pele, pra mulheres de todas as idades, mas não se compare com ninguém, cada um tem um corpo único, um metabolismo único, né, faça o tratamento corretamente que você não vai se arrepender. Se você faz uso do Reveravit, deixa aqui nos comentários pra mim qual tá sendo a sua experiência, compartilha aqui com a gente pra gente fazer essa rede de informações. Se você também tiver interesse em ver depoimentos, aqui no site oficial que eu deixei pra você, fica aqui que tem inúmeros depoimentos lá que você pode conferir, eu não coloco aqui por causa de direito autorais, mas aqui você tem acesso no site oficial. Eu espero ter te ajudado com as informações que eu trouxe pro Reveravit, que você se sinta logo mais bonita, jovem, com a pele hidratada, né, bem melhor. Eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau!